Olha pessoal, a convenção do Avante junto com os partidos que estão juntos nessa coligação na eleição deste ano que homologou as pré-candidaturas de Marcelo Mota e de João do Varanda teve como apoio inclusive presente na convenção o PROS No dia seguinte surgiram boatos de que o PROS estaria rompido com Marcelo Mota que não seguiria a campanha com ele Nós estamos com o doutor Márcio Pimentel, que é um dos filiados desse partido e explica na verdade o que é que houve e qual é o destino do partido, doutor, bom dia Bom dia Gonçalves, bom dia aos nossos ouvintes aqui da Cultural FM Gonçalves, nós estávamos presentes lá na convenção como representando o PROS já que o nosso presidente municipal, professor Marcos Silva, não pôde estar presente por problemas de saúde na família e nós estivemos lá e no outro dia nós ficamos sabendo de uma nota que saiu inclusive uma matéria na imprensa alegando a nossa saída do PROS da coligação Avança de Moeiro Para nós foi um motivo de surpresa essa nota porque nós não havíamos ainda discutido essa questão internamente Eu acredito que houve um equívoco e uma atitude talvez precipitada de alguém que tenha dito essa informação de maneira individual e pessoal sem esperar primeiro a gente ouvir os nossos filiados sem primeiro a gente debater isso internamente Houve esse equívoco que ocorre Diante disso, nós convocamos uma reunião ainda para a noite de ontem dia 16 de setembro Ontem nos reunimos lá no nosso escritório situado a rua Vigário Joaquim Pinto próximo ao CCIE E reunimos todos os filiados e pré-candidatos do partido para decidir sobre a nossa permanência ou não na coligação Avança de Moeiro que apoia o pré-candidato Marcelo Mota Então por ampla maioria foi decidido a nossa permanência na coligação Avança de Moeiro Todas as rugas e feridas que foram feitas nesse episódio Qual foi o motivo para isso, doutor? Se anoiteceu tão bem lá no motorista? Gonçalves, algumas questões internas que a gente vinha discutindo há alguns dias e alguns filiados nossos que tinham algumas divergências da forma como foi conduzida a composição da chapa e diante disso houve... Seria a questão da composição do Risse? Não diria que foi especificamente isso mas houve algumas questões relacionadas a isso e outras questões e houve alguns filiados nossos que expuseram a posição pessoal inclusive, vamos dizer assim foi o motivador desse vazamento aí para a imprensa que eu acredito que você deve ter tomado conhecimento Porém, oficialmente eu estou conversando aqui ouvindo a sua palavra, viu? Pronto Mas a gente não podia dizer nada naquele momento porque não foi uma posição oficial do partido foi algum filiado que vazou essa posição aí antes de a gente decidir isso internamente com todos os filiados é uma prática nossa eu acredito que somos o único partido que adota isso reunir os nossos filiados para ouvi-los para eles decidirem sobre uma questão crucial que é a permanência ou não do partido na coligação que apoia a chapa majoritária é do candidato a prefeito então acho que nós deveríamos uma satisfação de ouvir os filiados para poder tomar uma decisão com base no que fosse decidido então foi levado a voto essa questão da permanência ou não e por ampla maioria nossos filiados decidiram permanecer na coligação Avança-Limoeiro Ficou alguém no caminho? É, tivemos dois votos divergentes mas o restante, a ampla maioria decidiu aí continuar e as feridas foram saradas eu acredito, foi tudo ontem, quando falo ontem falo dia 16 foi a nossa, vamos dizer assim discussão interna nossa lavagem de roupa suja interna aproveitamos essa ocasião para lavar a roupa suja e discutir aquilo aquelas divergências que tínhamos com relação ao andar da coligação e da forma como estava sendo discutida algumas questões Então vocês seguem com o Marcelo Mota? Seguimos com o pré-candidato Marcelo Mota e continuamos aí na coligação Avança-Limoeiro Avança-Limoeiro